E aí pessoal, beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo aí pessoal do Rodrigo Petti aí nas entregas direto aqui de Paraná, Mirim, RN, pessoal Pessoal, um vídeozinho curtinho aqui só pra gente trocar aquela ideia mesmo, certo? Agradecer aí a todos os inscritos aí pessoal, mil... Mil... Quanto, mano? Acho que é mil e quatrocentos e quarenta, se eu não me engano, inscritos aí no canal Rodrigo Petti, cê é louco, pessoal, da hora demais, viu? Muitíssimo obrigado mesmo pessoal a todos, certo? Você que não é inscrito, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada, certo? Não se esquece de me seguir lá no Facebook e Instagram, pessoal O Instagram é rodrigo.pet.rn, pessoal, beleza? Tô sempre postando lá, postando tudo lá, pessoal, do meu dia a dia de trabalho O que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo Tudo, tudo mesmo, pessoal, postando stories lá Show de bola, me segue lá pra você ficar sempre atualizado, certo? E esses dias aqui em Panamirim tava chovendo bastante Só que aquela chuva tudo doida, pessoal Um dia chovia, no outro fazia sol Aí de repente tá o sol aqui, ó, tá orando tudo De repente tô me lixo, viu? Aí tá meio ruim pra gravar e também devido à correria aí Graças a Deus, né? Tô trabalhando muito Aí ficou meio difícil de gravar pra vocês aí, pessoal Passei eu acho que mais de uma semana sem postar vídeo Mas vai... o canal não vai parar não, pessoal O canal vai continuar aí a todo vapor aí, certo? Também tô devendo aí um vídeo de salves, né? Pra vocês aí, a galera aí pedindo salve Rodrigo, manda salve em breve, hein? Em breve aí eu vou mandar um salve aí pra todos vocês aí, beleza, pessoal? Vim só fazer uma entrega ali na Rua da Anspa Bem ali pertinho Só que tem outra entrega pra me pegar aqui na volta É... não é pra me fazer Vou pegar, né, ali no Mercado Novo Então, vamos trocando aquela ideia, né, pessoal? E... só pra atualizar, né? Hoje é dia 26... 26 de 8 de 2021 Mano... 26 de 8, velho o tempo, viu? Daqui a pouco chega o final de ano aí, viu? Tá voando, viu? O tempo voando mesmo, viu? Ó, pessoal, vocês lembram que tinha aqui um Banco do Brasil aí, ó? Fechou, viu? Fechou aí o Banco do Brasil, ziu, ziu Pera aí, deixa eu ver aqui Aqui dá certo aqui Essa rua aqui é só mão Bastante movimentado, pessoal E... deixa eu fechar aqui a viseira aqui Pra não ficar embaçando aqui o vento Os comércios aqui em Pernambuco, né? Ultimamente já estão... como é que eu digo? Já estão voltando ao normal, né? Devido aí a pandemia, né? A população já foi quase toda vacinada, né? Inclusive aqui hoje, né? Se eu não me engano, tá vacinando a galera de 20... De 20, ó De 17 anos, pessoal De 17 anos já estão sendo vacinados É... ou seja, resumindo, né? Já tá bastante adiantado, né? Quase tudo mesmo Eu também já me vacinei, né? A primeira dose, ainda falta a segunda Mas já vai demorar um pouco, né? Já vai passar, pessoal, essa pandemia aí, viu? Pense no negocinho pra render, viu? Esse tal desse... Coronavírus Minha nossa senhora Tá rendendo, viu? Vai... já vai entrar nos dois anos, né? E agora pra acabar de torar tudo Tem uma... tem uma tal agora aí De uma... Como é o nome? Parece que é... Variante Uma tal de uma variante Aí tá metendo a vara na geral aí, viu? Mano, quando você sai de uma coisa Pensa que tá saindo Que tá tudo certo Aí vem outra, viu? Pra acabar de completar Eu não sei não, viu, pessoal? O negócio complicado, viu? Variante mesmo da outra doença Agora, viu? Tá, mano Deixa eu ver aqui, pessoal Vou pegar um negócio bem aqui pertinho Aqui Bem rapidão Aqui é o mercado novo, pessoal Mercado novo de Santos Reis Parnamirim, Santos Reis Passagem de Areia Dá no mesmo, né? Que é tudo Tudo grudadinho Vamos dar aqui por trás Que fica melhor Aqui é cheio de comércio, pessoal Lojinha Aqui tem tudo Tudo que você imaginar Você vai encontrar aqui No mercado novo Aqui de tudo mesmo É... Coisa usada, né? Que a galera fica trocando Vendendo Corre pra cá, pessoal Que você vai encontrar Aqui o que você precisar Aqui Sem falar a questão Da parte de fruta, né? Legumes Tudo vem daqui Essa parte aqui O beco tá trocando Olha, se liga Aqui os caras trocam Até inchada Pache, banco Machado Pessoal Troca tudo aqui Tudo mesmo É aqui, pessoal Vou só pegar um negócio aqui Bem rapidinho Aqui, certo? É... Desde já, né? Muitíssimo obrigado a todos Até o próximo vídeo E fui